Não pode bater não, passar sem segurar, morde não, isso, eu acho que não, isso, vai, ele aí tem coragem, se liga só, o animal conhece quando o vaqueiro tem coragem, o animal conhece, isso, vai, e esse, não pode segurar o jumento, é passar sem segurar, agora, vai, atravessa, está bem perdido o dinheiro, vai, tem que passar, vai, agora, não segura o jumento não, fala o nome dele, o nome dele é me chupa, vai, agora, chega, 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 tira o homem, 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 tira o